Quando a minha terra se ficar, ainda continua lá no céu Estou ouvindo com este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus Quando a minha terra se ficar, ainda continua lá no céu Os discípulos de Jesus, o Senhor glória a Deus Os falavam língua estranha, outros já profetizavam Os vales meus diziam, estão em que agravo Os testes e o Espírito são desconhados Estou ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus Quando a minha terra se ficar, ainda continua lá no céu Estou ouvindo este eco de aleluia, este barulhão de glória a Deus Quando a minha terra se ficar, ainda continua lá no céu Amém Jesus! 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 Espírito Santo, pelo poder da Tua graça, usa ela, ó Pai, ó Pai, da maneira que Tu queres, Senhor, ó Deus, Senhor Jesus, ó Pai, pelo poder da Tua graça, da Tua glória, e confirma a bênção, confirma a vitória, na vida dela, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio na palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo de Deus. Amém! Amém! Deus abençoe a Deus, irmãos, prazer muito grande estar aqui novamente com os irmãos, como o pastor Luiz disse, né, meu Deus, já se passou um ano, é o cumprimento da palavra do Senhor, né, irmãos? Amém! A Deus está voltando para buscar a sua igreja, não importa que nós fiquemos firmados na presença do Senhor, graças a Deus, aleluia, temos um encontro triunfal com Deus, desde já agradeço, pastor Luiz, muito obrigada pelo convite, pela confiança, de estar partilhando com os irmãos este momento tão especial, juntamente com a igreja, quem trouxe a sua Bíblia, abra ela, ó Glória, ó Glória a Deus, primeiro rei, ó Maravilha Jesus, graças a Deus, com os meus filhos para ouvir a palavra de Deus, diga Glória a Deus, Glória a Deus, amém, meu rei, capítulo 19, e o versículo 7, para a nossa meditação nesta noite, e nós já ouvimos que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre, vou levar a palavra de Deus, graças a Deus, aleluia, capítulo 19, versículo 7, quem já encontrou a palavra do Senhor, diga Glória a Glória a Deus, Glória a Deus, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito cumprido te será o? Amém, fale assim comigo, meu Deus, meu Deus, eu creio, meu poder, do poder, da tua palavra, da tua palavra, da tua vida, em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, poder se assentar, quem tem os seus assentos, quem não tem, mesmo te perguntar, salva de palavra bonita, Jesus, Aleluia, 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 Ale E ela é poderosa. Aleluia, Deus. Para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. O tema da nossa mensagem nessa noite é, Deus sabe quem você é e aonde você está. Deus sabe quem você é e aonde você está. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar só mais um momento só mais uma vez para nós refletir. Deus sabe quem você é. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Não tem como nós ministrarmos para nós nos levantarmos cantarmos, comermos e prosseguirmos se nós, né, irmãos, não caminharmos um pouquinho no contexto dessa palavra. O tema é maravilhoso, traz para nós um avivamento, uma motivação, mas também vai nos fazer refletir acerca da pessoa a qual foi dirigida essa palavra. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que essa palavra ela foi dirigida a um profeta muito conhecido por nós. Conhecido porque Deus usou de maneira sobrenatural. Glória a Deus. Através da palavra que saíra da sua boca ficaram três anos e meio sem chover. Olhe-nos. Através dessa palavra o Senhor o escolheu. Escondeu. A terra está com fome, a terra está padecendo, mas quando você está escondida vou começar devagar para você entender. Glória a Deus. Quando você está escondido debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Pode ter crise, pode ter seca, pode ter água. o salão de Deus. Agradecimentos a casa Agradecimentos a terra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto